A CIDADE NO BRASIL Um instrumento de vossa paz Senhor, faz rei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, faz rei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, faz rei de mim um instrumento de vossa paz Boa tarde, meu querido irmão, querida irmã Estamos voltando ao nosso programa Momento Orante Que vai ao ar todas as semanas, nesse mesmo horário Segunda-feira, às quatro e meia, cinco da tarde Nós estamos aqui juntos para rezar Hoje, como você viu, nosso programa começou de maneira diferente Com essa versão belíssima da música Inspirada na chamada Oração de São Francisco de Assis Que no fundo, no fundo, é uma oração inspirada também Na espiritualidade de São Francisco de Assis Porque hoje nós celebramos a festa desse grande santo da igreja Grande no testemunho Grande no momento de evangelização E pequeno na humildade, assim como Jesus Meu querido, minha querida, seja bem-vindo Participe conosco desse programa Envie seus pedidos, orações, desejos O que você pede a Deus conosco Por intercessão de São Francisco Lembramos que o nosso programa tem o apoio cultural Do Supermercado Castro Supermercado Castro, nós temos dois endereços Um na rua Santo Antônio Logo ali atrás da catedral No centro de Juiz de Fora E outra unidade no Mariano Procópio Lá ali, ao lado do museu Supermercado Castro Você tem uma variedade de preço baixo Todo dia, sempre com muitas ofertas Passe lá Meu querido, minha querida Como todas as segundas-feiras Nós dirigimos à casa da mãe Maria E pedimos Ó mãe do perpétuo socorro Ouvir nossa grande oração E vinde com amor socorrer-nos Em toda e qualquer aflição Hoje, como disse, nós celebramos São Francisco de Assis E para nós entrarmos nesse clima franciscano Nesse clima da espiritualidade Como sempre, nós pegamos a palavra de Deus Você tem aí o seu texto Pegue comigo O Salmo 47 Versículos de 1 a 10 Do Salmo 47 Onde nós rezamos Batam palmas de alegria A todos os povos Cantem louvores a Deus Cantem louvores ao nosso Rei Louvem a Deus com canções Pois Ele é o Rei do mundo inteiro Deus está sentado no seu trono Ele reina sobre as nações Os que governam os povos Se reúnem com o povo do Deus de Abraão Pois todo o poder neste mundo Pertence a Deus Ele domina tudo Meu querido, minha querida Que maravilha esse Salmo, né? Esse reconhecimento da glória de Deus Que está bem na espiritualidade De São Francisco de Assis Você se lembra que Dentro da sua história de vida Nos transmitem os seus autores Os seus biógrafos A sua simplicidade Que o levava a contemplar A obra de Deus em todas as coisas A natureza como expressão Dessa grandeza Dessa maravilha de Deus Tanto tem aquela música belíssima Do José Vicente, né? Onipotente e bom Senhor A Ti a honra, a glória e o louvor Todas as criaturas a Ti Todos os louvores a Ti nos vêm Então, meu querido, minha querida Essa onipotência de Deus Essa grandeza da graça de Deus Que São Francisco reconhece Nos convida também A entrar nesse espírito de oração De simplicidade, de humildade Hoje nós vamos tomar aqui Também para a nossa reflexão Para o nosso momento orante O Evangelho segundo São Lucas Capítulo 10, versículos 25 a 37 Você conhece esse texto? Com certeza O mestre da lei se levantou E querendo encontrar alguma prova Contra Jesus, perguntou Mestre, o que devo fazer Para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu O que as Escrituras Sagradas Dizem a respeito disso? E como é que você entende O que elas dizem? O homem respondeu Ame o Senhor, seu Deus Com todo o coração Com toda a alma Com todas as forças E com toda a mente E ame ao próximo Como você ama você mesmo A sua resposta está certa Disse Jesus Faça isso E você viverá Porém o mestre da lei Querendo se desculpar Perguntou Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim Um homem estava descendo De Jerusalém para Jericó No caminho Alguns ladrões o assaltaram Tiraram a sua roupa Bateram nele E o deixaram quase morto Acontece que um sacerdote Que estava descendo Por aquele mesmo caminho Quando viu o homem Tratou de passar Pelo outro lado da estrada Também o levita Passou por ali Olhou E também foi embora Pelo outro lado da estrada Mas um samaritano Que estava viajando Por aquele caminho Chegou até ali Quando viu o homem Ficou com pena dele Então chegou perto dele Limpou seus ferimentos Com azeite e vinho E em seguida O enfaixou Depois disso O samaritano Colocou-o no seu próprio animal E o levou para uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Entregou duas moedas de prata Ao dono da pensão Dizendo Tome conta dele Quando eu passar Por aqui na volta Pagarei o que você Gastar a mais com ele Então Jesus perguntou Ao mestre da lei Na sua opinião Qual dos três Foi o próximo Do homem assaltado? Aquele que o socorreu Respondeu o mestre da lei E Jesus disse Pois vá E faça a mesma coisa Meu querido, minha querida Que maravilha Quando nós pensamos Na simplicidade Estilo de São Francisco de Assis Estilo de Jesus Ao contar a parábola Nos fala A simplicidade nos leva o que? A perceber A necessidade do outro Quando nós somos Quando nós somos Onipotentes Enganados Porque onipotentes Nós somos mesmo Mas quando nós Nos enganamos Nessa onipotência Ah, porque eu tenho Título X Porque eu moro em tal Bairro Porque eu sou de tal Ascendência Ancestral Porque eu sou De tal classe social Quando nós criamos Esse pantoche Esse personagem E o colocamos Como se fosse A realidade Nós nos tornamos Incapazes de perceber A necessidade do outro Até damos esmola Né? Ah, eu vou dar uma esmola Vou ajudar uma instituição De caridade Porque faz bem Fazer caridade Eu me sinto bem Fazendo caridade Meu querido Minha querida Não se engane com isso Não se engane A caridade não é um bem Que você faz pra você A caridade é um bem Que você faz pro próximo A caridade é tirar de você Aquilo que te é necessário Para que o outro tenha Sabe? O que lhe falta Eu vejo Vi um dia desses Um amigo padre falando É Até ele deu uma entrevista Pra gente aqui na WebTV O padre Leonardo Olha Observando o mês de outubro O mês das missões Ele dizia assim Olha Veja no seu guarda roupa Se você tem cinco calças E não usa as cinco Por que conservá-las? Se você tem dez camisas E não usa as dez camisas Por que guardá-las? Saiba que alguém está precisando Alguém não tem Caridade é isso Meu querido Minha querida É perceber o excesso Na nossa vida E esse excesso doar Ou enxergar ao extremo Da caridade Que é o que fez Jesus E o que fez São Francisco de Assis Doou até o que tinha O que era necessário Jesus doou a sua vida Por nós São Francisco doou a sua vida Pelo reino de Deus Por isso foi capaz de perceber A grandeza da obra de Deus A presença de Deus Ao longo de sua vida Mesmo passando pelos estigmas As marcas da paixão Dolorosas E mal cheirosas Mesmo passando por todo sofrimento Toda humilhação Como pode o filho de um rico Mercador Abandonar tudo E andar estropiado por aí Com outro grupo de homens Mal vistos pela sociedade Era o mesmo que falaram de Jesus Falaram de São Francisco A caridade nos faz chegar Nesse extremo Então, meu querido e minha querida A oração verdadeira Que nós fazemos a Deus É a prática do amor Que realizamos na vida Uns dos outros E é por isso que eu te convido A cada segunda-feira A fazermos esse momento orante É um exercício de amorização Antes de pedir Agradecer De falar com Deus É um momento Antes de nos encontrarmos Diante de Deus E falar com Ele Que eu te amo, Senhor Tu me amaste Tu vieste a mim E porque eu te amo Eu te peço Que esse amor Que eu sinto Nesse momento Se expanda Na vida dos meus irmãos E irmãs Que estão padecendo Alguma situação Que estão tristes Por outra Que estão amortecidos Por alguma dor Não é uma troca Com Deus Não é comprar A bênção de Deus A oração É antes de tudo Reconhecer O amor de Deus E a necessidade do outro Eu rezo Porque você precisa Dessa oração Você reza Porque eu preciso Porque outra pessoa Precisa da oração Não é para que Deus Seja forçado A fazer o que eu estou pedindo Então vamos rezar Vamos lá Confiar ao Senhor Deus de bondade Misericórdia Inspirados nesta oração De São Francisco de Assis Que onde faltar Que eu seja capaz De doar Onde não houver Que eu seja capaz De levar Pedimos Pai Derrame bênçãos E graças Na vida desses Filhos e filhas Que nos enviaram Suas orações Para que suas vidas Sejam transformadas Pela experiência Do amor Da gratuidade Da bondade Pai Santo Deus de misericórdia E de bondade Por intercessão Da Mãe do Perpétuo Socorro Cuja ícone Nós veneramos A cada segunda-feira Te pedimos Socorro A estes filhos e filhas Dá-lhes a vossa bênção A graça E a paz Maria Mãe do Perpétuo Socorro Pedimos que leve Ao coração de Deus Essas preces de hoje Que ao longo Desse mês de outubro Bênção sejam derramadas Assim como celebramos No dia primeiro Na festa de Santa Teresinha Que uma chuva de rosas Seria derramada Sobre a vida daqueles Que confiam No Senhor Pedimos que bênção Sejam derramadas Socorreinos Mãe Leve ao coração de Deus Os pedidos Preces e intercessões Meu querido Minha querida Como nós fazemos Todas as segundas-feiras Temos o momento De solidarizar Compartilhar E abençoar Então traga a sua água Que nós vamos rezar juntos Agora pedindo Deus de bondade Pai de amor Enviai o vosso Espírito Sobre esta água Que teus filhos e filhas Trazem diante de si E concedei-lhes Que pela unção Do mesmo Espírito Ela seja portadora De bênçãos e graças Cura e libertação Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E como a gente sempre lembra A água abençoada É água para ser Compartilhada Não guarde só para você Leve para alguém Leve para alguma pessoa Da sua vizinhança Da sua família Esta água abençoada É sinal da nossa solidariedade Então vamos compartilhar Ave cheia de graça Ave cheia de amor Mãe de Jesus Mãe do perpétuo socorro A ti nosso canto Nossas alegrias Nossas dores E nosso louvor Leve ao coração de Deus Os nossos pedidos Amém Meu querido Minha querida Uma semana abençoada Para você Nós estaremos de volta Aqui na próxima segunda-feira E não se esqueça Todas as quintas-feiras Nós temos aqui Às 16 horas Pela Web TV O programa Sino do Enfoco De entrevistas Bate-papo De conversação E esse mês de outubro Ele está recheado De uma experiência belíssima Com o padre Leonardo Lá na diocese de Óbidos No estado do Pará Não se esqueça Inscreva-se no nosso canal Web TV A Voz Católica Ative o sininho Na palavra todas Para ficar por dentro De tudo o que acontece Na arquidiocese de Juiz de Fora Uma igreja sempre em missão Anunciando o Evangelho Pelas ruas e sobre os telhados Até a próxima semana Na graça e na paz de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viva São Francisco de Assis Amém Viva São Francisco de Assis Música Legenda Adriana Zanotto